E aí galera, gente, seguinte, carrinhos para tombar a chapa, madeira ou metalom, ou que seja aí comprado, que se pague aí suas marcas, vamos supor, não estou aqui para falar de X nem Y, então o intuito aqui é fazer o que? Eu já tenho todo o material, se eu mostrar para vocês, está ali na outra bancada, o metalom, parede grossa, para fazer toda a estrutura, onde eu realizei também essas soldas, então já vinha trabalhando já com os ferros, só que como o intuito também é ajudar e mostrar que seria feito de várias formas aí para se dar uma estabilidade, como que a gente faria? Hoje aqui eu aplicaria o método como se diz o merentino, vamos fazer aí 100% com alguma coisa de reuso, beleza? Então aqui o que eu fiz? Dei uma passada no ferro velho, acabei me deparando aqui com essas barras de ferro, já vi que era a cara do projeto que eu tinha para fazer. Já achei também na pintura eletrostática, onde nós vamos estar usando isso daqui para realizar o pêndulo da chapa, o legal é que ele já veio com isso aqui era uma base, provavelmente acredito que era para ficar pendurada na parede, como já veio com essa base, eu vou estar usando para fazer o nosso pêndulo. Lembrando a você que aqui nessa parte eu vou estar usando uma madeira sólida, então eu vou dar o acabamento nela e qual que é a ideia? Hoje eu vou fazer esse carrinho, vou colocar aqui embaixo como se fosse, vou gastar um pedaço de MDF aqui, como se fosse aqui uma base, porque dependendo da quantidade de material que eu cortar, eu posso estar colocando em cima dessa base usando esse carrinho, embora a marcenaria não seja tão grande assim, colocar essas peças cortadas aqui em cima e sair realizando algum transporte dentro da marcenaria para produzir, fitar, que seja colar ali, refilar, todo sendo carregado por ele, vai depender ainda do formato, se não ficar aquela coisa toda desajeitada para fazer esse tipo de andamento na marcenaria. Então aqui é uma peça sólida, de madeira maciça, eu fiz um rasgo na medida onde eu vou subir as laterais do carro aqui e elas vão segurar o rodízio. Então eu vou meio que já matar essa aqui na natupia para a gente, ou sei lá, de repente ir embora no trabalho de chinelo. Mas mesmo que seja um carrinho comprado, se você estiver aí sem os EPIs para mesmo fazer o transporte, se uma rodinha dessa passar em cima do seu dedo, então assim, fique a ressalva. Chinelo, gente, jamais, porque pode ter roubado uma peça dessa nos pés aí e acabar se acidentando por besteira. Se preocupamos tanto em detalhes aqui com a mão que esquecemos talvez dos outros membros. Bora lá para esse etapa aqui, vamos que vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí